Fala com essa nadadora, eu cansei. E aí doutor, é o seguinte, explica para nós aí o planejamento do mergulho, o que nós vamos fazer. Nós estamos aqui no prédio, nós vamos sair, vamos até o vizinho. Do vizinho nós vamos encaminhar uns 18 metros para uma árvore muito grande que tem uns 20, 30 metros daqui. Depois vamos voltar margeando para ver se a gente vê algum peixe. Qual a profundidade média, a profundidade massa, no máximo 20 metros. A média vai dar uns 8 metros se a gente ficar mais na árvore. Se a gente voltar, a profundidade vai dar 5 metros, 6 metros. É isso aí pessoal, o pergulho promete muito e a água está bem clarinha. É isso aí. E aí doutor, dê a sua opinião do nosso mergulho. É lógico que vai ser muito bom, a água está clarinha. A água está um pouquinho fria, mas é bom para levar também, né? Para pescar. É isso aí, vamos lá. É nóis óis 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 ói óis 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 óis